Biazinha, você tem a boca mais perfeita, que é meu número. Bocão gostoso da Biazinha. Nevo, 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 que eu tenho que ter feito isso contigo. Biazinha, você é a mulher mais linda que eu já tive. De todas. Meu número é Biazinha. Toda perfeitinha com tudo que eu mais pedi a Deus. Numa mulher só. A Biazinha tem.